Tem Voz, sua TV online. Olhar para Ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de Ti, Senhor. Quantos precisam do Senhor? Eu preciso de Ti, ó Pai. A Igreja Assembleia de Deus e de Sem Fronteiras, aqui de São Joaquim, está completando cinco anos de existência. E com isso, será realizado um evento no dia 18 de agosto, portanto, neste domingo, em comemoração a essa data muito importante. Vai contar com a presença, inclusive, do cantor Regis Danese. E eu estou aqui na igreja neste momento, com o pastor Fernando Santos, que vai falar um pouquinho para a gente como que será esse evento, a expectativa, a participação de muita gente que tem confirmado presença. Pastor, boa tarde. Obrigado por nos receber hoje aqui na igreja. Como é que está a expectativa para domingo? Boa tarde. Boa tarde, Estevam, Adriano. Muito obrigado. Sempre vocês prontos para nos atender. E a minha gratidão em nome de toda a comunidade. Expectativa das melhores. Há uma repercussão muito boa. Percebe-se o movimento entre os membros e as pessoas que admiram e acompanham esse ministério. As famílias joaquinenses, as igrejas da nossa cidade, as igrejas co-irmãs. E estamos aí nas maiores expectativas. São as maiores. E teremos a participação de Regis Danese. Para onde ele passa, a gente sabe que ele tem um testemunho muito importante, um testemunho forte, que ele passa para edificar, inclusive, a igreja, as pessoas presentes e também os louvores que ele apresenta, né, pastor? Excelente. Regis Danese é um homem que tem uma experiência de vida fenomenal. Ele e a família estão envolvidos nesse ministério. Como bem pontuou Estevam, a sua família sofreu um período, uma crise, quando a filha dele foi cometida por uma enfermidade muito cruel. E ele superou tudo isso com o apoio da igreja do Brasil, que orou pela filha dele. Então ele tem muito para compartilhar. E sem falar do lindo repertório que ele tem, suas canções tocam o coração, tanto do público evangélico, quanto de pessoas de fora. Ele é uma pessoa muito benquista e pode vir com a sua família, vai ser incrível. Pastor, e você me diz, inclusive, com relação à questão social que vocês estão priorizando neste encontro, que os participantes poderão trazer aí um quilo de alimento para participar do culto e, claro, ajudando a obra assistencial também da igreja, dentro e também fora, né, pastor? Como é que vai ser isso? Ótimo. Não tem taxa alguma. Esse método é um método muito conhecido para as igrejas, porque toda igreja, ela deve, é um dever nosso de fazer o social. Então, um quilo de alimento não perecível, você estará contribuindo para um projeto que alcança pessoas que precisam mesmo, famílias menos favorecidas. E detalhe, não se limita só à comunidade e de Sem Fronteiras. Nós compartilhamos com muito amor a todas as outras instituições. Então, traga um quilo de alimento não perecível. Talvez você esteja preocupado, pastor, tem que ter um convite para chegar lá. Não. Traga um quilo de alimento, seja muito bem-vindo você e toda a sua família. Então, será neste domingo, dia 18 de agosto. Por favor, fique à vontade para divulgar o endereço, o horário e o convite final para a população aí. Muito obrigado, Estevam. Toma nota aí. Próximo domingo, dia 18. Horário, a partir das 18 horas. Por que tão mais cedo? Porque nós temos as igrejas da cidade e virão participar. E para nós é uma grande alegria tê-los aqui. Eu agradeço a toda a liderança da nossa cidade. Às 18 horas, vem e chega mesmo às 18 horas, porque o espaço físico não comporta. A título de informação, a rua será interditada, haverá um telão instalado na rua. Se você não conseguir entrar, você vai assistir, vai ouvir da mesma maneira. Vai ser muito especial. Às 18 horas, é o início da programação. Uma praça de alimentação. Venha com tranquilidade. Você vai ter aí salgados, pastéis, para você, após o evento, poder deliciar com a sua família. Espero todos vocês. Aide, Cavalino e Tobia, Jardim Luciana. Nós estamos aqui nesse endereço. Esperamos por vocês. Essa é a festa da família. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é o meu bem maior. O Senhor faz um milagre em mim, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas. Me ensina a ter santidades, me ensina a ter santidades, quero amar somente a Ti, porque o Senhor é o meu bem maior, faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidades, quero amar somente a Ti. Porque o Senhor é o meu bem maior, faz um milagre em mim.